Fala meu querido amigo Wellington Celestino do querido estado do Rio Grande do Sul de Passo Fundo e todos do canal Sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal Sem perca de tempo vamos direto ao anúncio Para quem está procurando um micro-ônibus realmente são aqueles carros diferenciados Tanto pela configuração como também pelo estado de conservação, pelo menos pelo que se aparenta É este veículo que vamos ver este Volare rodoviário Vamos começar pelo ano deste micro-ônibus Este daqui, enquanto você vai vendo as fotos do carro Este é do ano de 2013, modelo dele 2014 Este é o Volare W7, carro pelo que se vê muito original e bem íntegro Tanto painelzão dianteiro, painel frontal Possuindo aí na parte de baixo aqueles farol de milha ou de neblina Chamado por muitos também este carro Nós estamos falando aqui do Vox, este é o Vox Bus Ele é o 960, aquele motor Comis Possuindo a parte de trás aí um porta-malas Um espacinho aí, esse bagageirinho até generoso Pelo menos pelo que estamos observando Ele é um carro de chassi um pouco mais alongado Por esta foto da lateral dá para perceber aí Veículo com uma única porta de acesso Sendo esta porta estilo pantográfico Bem próximo aí do rodado dianteiro deste veículo Este micro-ônibus rodoviário Ele possui sistema de ar-condicionado Isto gera um conforto muito bom para os passageiros mesmo Carro, pelo que se vê bom de pneus De aparência, parte de lataria também nem se fala Este veículo, os pneus segundo anunciante Estão os dois dianteiros estão bons Os pneus e os quatro na traseira também estão bons São lá o que está no relato da descrição do anunciante Pintura está lá na descrição do anúncio Que é pintura nova Por isso que traz aí esse aspecto de ser um carro novo Ou seja, então foi pintado ou reformado recentemente Piso também novo Veículo com cinto de segurança Já vamos ver as partes de dentro desses bancos Almofadas, chamado por muito São aqueles bancos soft, meus amigos Vigia traseiro é de série Este vidro atrás E nem precisa estar mencionando Os amigos sabem que é de série Nesta configuração de micro-ônibus Para trabalhar Para trabalhar, muito bom Com certeza consegue agregar aí Muito tipo de empresa Um veículo como esse daí Não só porque é bom de ano Mas também porque a aparência do carro Agrada bastante Pelo menos pelo que se observa Através das fotos que foram colocadas Pelo anunciante Vamos agora começar a observar a parte da interna Com a primeira foto Esses painéis são tradicionais Não mudam muito um do outro Coisinha pouca de um modelo para o outro mesmo Pelo menos nessa década aí De dois mil e cinco E dois mil e sete Até dois mil e dezessete Mais ou menos Esse é dois mil e três E dois mil e quatro Lavanquinha de marcha Bem pertinho do volante Aí está As poltronas soft Lembrando que estamos falando De um micro-ônibus Então é um espaço até Generoso Veículo possui ao total Vinte e três lugares Mais detalhe Esses vinte e três lugares São todos eles no documento Em cima Possuindo porta-pacotes E luz também de leitura Aí está uma nomenclatura Da última poltrona Vinte e três lugares Tanto aí existe no carro Como eu já falei Como também no documento Carro tudo ok Cem por cento Só pegar e trabalhar Possui apenas uma unidade para venda Diretamente com o proprietário Quando é diretamente com o proprietário Fica fácil aí puxar aí E ver o histórico de manutenção De um veículo como esse daí Para quem está procurando Para comprar um carro desse E a pedida Neste micro-ônibus Rodoviário Ano dois mil e três De dois mil e quatro Veículo Vox Bus Este daqui Ele é um novecentos e sessenta Motorcomens Está pedindo Duzentos e dez mil reais Nesta máquina rodoviária Este daqui Ele está à venda Lá em Brasília Contato Tem um link embaixo É só você clicar Será direcionado Diretamente a este anúncio Caso clicar no link Procurando e não encontrar É porque já venderam Quando vende o próprio anunciante É quem retira o contato Das plataformas Que haviam anunciado Lembre-se O canal não vende nenhum veículo Tome cuidado Não mande dinheiro antes Tem muitos golpes É bom tomar cuidado Tanto quem compra Como também quem está vendendo Grande abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo